Um impacto direto não só na mobilidade do corpo, mas nos aspectos cognitivos, inclusive na questão da demência e da feminidade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou a Luciana Valle, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e tenho um convite especial para você. Que tal conhecer um pouco mais sobre a prática da Yoga? No programa Sintonia Nacional, o professor de Yoga, terapeuta natural e quiroprata Francisco Caillou, e explica os benefícios dessa prática, principalmente para quem já passou dos 50 anos, e ainda ensina uma posição que ajuda a aliviar a ansiedade. Vamos falar sobre a terceira idade. Se há realmente um ganho considerável para as pessoas que passam dos 60 anos de idade, que mesmo não tendo praticado Yoga ao longo de toda a vida, descobrem os benefícios dessa prática. É uma diferença na qualidade de vida? É uma diferença comprovada cientificamente na qualidade de vida. Existe um impacto direto, não só na função do corpo, na mobilidade do corpo, mas existe um impacto positivo mapeado nos aspectos cognitivos, em vários indícios que o cérebro apresenta em exames, de que existe um impacto positivo, inclusive na questão da demência e da feminilidade. Pessoas sedentárias, elas podem ter dificuldade de quebrar esse vício do sedentarismo numa idade mais avançada e começar numa prática pouco difundida para esse grupo, para essa faixa etária? Não vejo nenhum problema, sabe? Acho que é muito fácil, depende, é claro, da habilidade do professor que conduz a prática, mas o meu trabalho é 100% dedicado ao público 55, 60 a mais. E esse é o público onde eu vejo grandes resultados rápidos e poucos desafios, porque eles têm uma estrutura de vida que permite mais tempo dedicado. Entendi. Mais liberdade para escolher também como, quando, onde praticar yoga? Exatamente. Eles hoje não apresentam nenhum tipo de restrição para o trabalho ser online, eles têm o tempo para se deslocar até uma escola, então eu não vejo nenhum grande desafio, bem pelo contrário. Eu acho que é um público que tem sido pouco instigado a fazer yoga, mas é um público que tem como colher um enorme benefício rápido. Entendi. Quando são levados a conhecer a yoga, qual é o caminho, via de regra, que esse público traça a partir dos 55 anos? É alguém na família que pratica? Um conhecido, o vizinho? Como é que normalmente chegam ao yoga? Comprovam em pessoas muito próximas esses benefícios? Exatamente. E as pessoas nessa faixa etária, elas também se tornam grandes propagadores da prática, porque quando chegam, depois querem trazer filhos, netos, mais amigos, então a gente percebe nas nossas escolas o nascimento de comunidades muito definidas em torno do encantamento que os primeiros resultados já vão gerando. Sim. Você acha que as pessoas, quando mais jovens, oferecem alguma resistência ao yoga por não conhecerem a filosofia, enfim, a prática? Qual o motivo dessa possível resistência dos mais jovens? A minha especialidade sempre foi trabalhar com alunos terapêuticos. Então eu sempre trabalhei com envelhecimento e com lesões e dores crônicas em especial. Então, para mim, o aluno chega, mesmo quando ele é muito novo, ele não apresenta grandes resistências. Eu vejo que a resistência que, de certa forma, o mercado encara, é uma resistência ligada a toda uma influência do mundo fitness, né? E toda uma influência também de um universo meio alternativo, que parece não fazer muito sentido para o jovem. Mas o meu trabalho nunca lidou com essas resistências. Eu acho que eu posso te dizer que o aluno que chega para mim, eles às vezes chegam com 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos de idade, ou chegam já entrando no mercado de trabalho, entre os 20 e os 30, eles chegam muito ávidos por recursos que gerem um alívio substancial ou um aumento da qualidade de vida. Nesse público de mais idade que você atende, Francisco Caio, clinicamente, vamos dizer, né? Nesse atendimento que você presta, no caso dos idosos, com alguma dor, algum desconforto, como é que é essa avaliação? Ah, as avaliações são feitas pelo próprio professor, os nossos professores conversam de uma maneira informal, entrevistam, entendem, mas aí a grande avaliação acontece mesmo na sala de aula, quando o professor tem a oportunidade de ver qual é a habilidade de movimento, qual é a fluidez de movimento de cada articulação desse aluno. Então, o que a gente procura? A gente procura identificar o envelhecimento saudável e aonde o envelhecimento está, de certa forma, acontecendo de maneira assimétrica ou desproporcional. O que isso quer dizer? Os lugares onde o envelhecimento está muito rápido, em desacordo com a idade cronológica daquele ser humano. Então, pequenos acidentes de infância, pequenas lesões, cirurgias, acidentes de carro ao longo da vida, que impactam algumas articulações e que começam a criar problemas de equilíbrio, de imobilidade, de passada. Então, a gente identifica isso especificamente e esses são os focos centrais do trabalho. Isso é uma parte do método CAIU que você desenvolveu? Isso. Ou seja, você faz uma, vamos chamar de anamnese mesmo, né? Até mesmo para identificar se a dor tem origem física de fato ou se há um problema até emocional, né, professor Francisco? É, a gente, principalmente na nossa escola matriz, que fica em Curitiba, trabalha muito próximo da comunidade médica local. Então, é muito comum já em Curitiba, num lugar muito progressista que os ortopedistas, os neurologistas façam indicações formais para os seus pacientes para que eles façam yoga com uma certa periodicidade. E esse é um trabalho que vem sendo muito bem sucedido já há algumas décadas. Eu sou absolutamente leiga na yoga. Quantas posições tem hoje? Eu trabalho com, vamos chamar de um léxico, né? Então, eu trabalho com um léxico de pelo menos 200 posições, mas são muitas centenas, tá? Então, eu uso fragmentos de posição, versões simplificadas, praticamente todo mundo pode fazer. Tudo é adaptável para todo mundo, tá? Nos Estados Unidos, eu trabalho com cadeirantes, cadeirantes paraplégicos, tetraplégicos, cadeirantes por conta de esclerose múltiplas. Nos Estados Unidos, a gente trabalha muito com o público muito além dos 60 anos, muito acima dos 60 mais, e com essas posições 100% adaptadas à realidade de cada aluno. Então, o meu professor, ele é educado e depois treinado para ser capaz de traduzir todas as posições para todos os corpos, independente de qual seja a limitação daquele corpo. É um personal yogi, é isso. Só que de forma coletiva, porque a gente sugere que todas as aulas sejam coletivas, porque o ambiente coletivo, ele gera um lugar muito mágico de aprendizado e desenvolvimento humano, né? Então, eu sou muito encantado pelo poder do coletivo e da coletividade. O professor é que customiza a linguagem. A gente costuma dizer, nesse treinamento, que não existe uma aula para 30. Existem 30 aulas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É importante a gente trazer aqui, de forma mais clara, os benefícios gerados pela prática do yoga, né? O estímulo das articulações, a regulação do sistema nervoso, a redução dos efeitos do estresse e da ansiedade. Então, cada posição dessa, eu acho que também vai de acordo com o exercício respiratório e o tempo também, né? Que demanda cada uma das posições. Então, é um conjunto de situações que vai favorecer realmente essa melhora de um quadro geral, né? É, os resultados que a gente está acostumado a ver são resultados muito interessantes. Eles são resultados que realmente fazem... Eles justificam o deslocamento até uma escola, até um ambiente que realmente propicie o trabalho correto, porque é muito resultado. A gente está... Eu sou bem feliz com o que eu faço, porque o resultado é muito tangível. O professor Francisco tem aqui uma dica, por exemplo, de posições de yoga para estimular o início da prática nos idosos. Tem aqui uma orientação. Primeiramente, para alívio da ansiedade. Pode se deitar no chão com as pernas para cima, apoiadas na parede. Dá essa dica para a gente aqui, professor. Sim, exatamente. Uma coisa super simples. O que acontece? A gente sempre pensa em estimular a nossa circulação de maneira ativa. Caminhando, correndo, pedalando, nadando. Mas dentro desse universo do yoga, a gente tem o hábito de estimular a circulação de forma passiva. Então, deitar no chão, alguns centímetros, um palmo ou dois, o quadril longe da parede, você apoia a cabeça com um travesseiro, uma almofada bem confortável, deixa os caras para cima, simplesmente deixa. Vão acontecer duas coisas. Primeiro, a coluna responde a essa mudança na sua interação com a gravidade e relaxa. Segundo, a gravidade começa a trabalhar no sistema circulatório de retorno. Instantaneamente, existe uma regulação do sistema nervoso, uma regulação de pressão sanguínea, existe uma sensação de calma. E aí o coração é estimulado para trabalhar mais lento, mais calmo, porém, ao mesmo tempo, mais potente, porque ele está indo contra a gravidade. E essa posição, simplesmente colocar as pernas para cima, nos meus cursos, nas minhas escolas, vai estourando um hábito. É muito comum a gente ver gente lá que chega com 70, 80 anos, mais de 80 anos, e eles vão, habitualmente, beitam a gente no chão, põem as pernas para cima da parede, acomodam a cabeça e ficam experienciando esse estado de relaxamento e de estímulo circulatório com muita regularidade. Eu acho que esse é o passo mais saudável e mais seguro. Sim, isso para dar uma baixada na ansiedade, né? Ansiedade, nervosismo, enfim, dar uma pausa, né? Que muitas vezes o corre do dia exige da gente. Professor Francisco, é muito comum as pessoas alimentarem certos mitos em torno da yoga? Por exemplo, ah, é uma religião, não, está envolto em misticismo, coisas desse tipo? Muito comum, super comum. Isso aconteceu porque o yoga, ele nasceu numa região da Ásia, não apenas na Índia, mas numa região da Ásia, mas ele ficou famoso a partir da Índia. E ele nasceu antes do hinduísmo, da religião, da região. Mas ele ficou conhecido através dessa lente do hinduísmo, principalmente através do movimento de... E eu não gosto muito disso porque yoga é pré-hinduísmo, ou seja, pré-religião. É anterior, é muito mais ancestral, muito mais ligado às nossas origens, enquanto espécie mesmo, sabe? Sim. Mas ainda hoje a gente lida com muito desse preconceito e as pessoas acabam achando que por serem... Ligado a uma religião? Elas não podem fazer yoga, o que é uma total falta de compreensão, porque yoga é uma coisa pré-religião. Eu mesmo trabalhei ao longo da vida com muitas comunidades evangélicas, com muitas comunidades budistas, judaicas... Católicas. É, católicas, com certeza, e sempre com todos muito se sentindo em casa, com yoga que é praticado de maneira ancestral, mas ao mesmo tempo de maneira não dogmática, não religiosa. É, conceituar o yoga como uma corrente religiosa, uma doutrina, é limitar muito o seu potencial, né? Para fins de saúde, para a saúde do corpo, saúde da mente, e obviamente para quem quer atingir também a saúde do espírito, né? É, e hoje tem muita ciência para suportar o yoga, mesmo nas suas versões mais simples, sabe? Então, a Universidade de Harvard, por exemplo, tem uma sessão de publicações científicas, de estudos feitos lá sobre yoga, que já conta com centenas de ativos. Sim, sim, maravilha. Eu, assim que me deparei com a pauta aqui, não pude deixar de recordar do professor Hermógenes, né? Com 95 anos de idade, nos deixou, não faz muitos anos, mas, enfim, um nome importantíssimo também da yoga brasileira. Formou muita gente, certamente inspirou muitos outros também. Sim, verdade. E o trabalho dele, eu sou muito fã, principalmente dos primeiros trabalhos dele, foi um trabalho muito importante que você, a gente consegue ver no Brasil uma população que hoje está na casa dos 85 anos, mais ou menos, e que já veio praticando yoga de uma maneira muito sustentável por muitas décadas. Sim. E esse fenômeno, ele não é comum no resto do mundo. Então, a gente tem no Brasil esse yoga bem brasileiro, em essência, e que tem um aspecto de altíssima qualidade e muita sustentabilidade. Olha que bacana! E é importante também, professor Francisco Caio, só para a gente encerrar, destacar que para as pessoas que são adeptas dessa prática mais fitness, do corpo, da saúde, do corpo, o yoga também proporciona um tônus muscular, vamos dizer assim, molda o corpo também de alguma forma. Também traz beleza para esse conjunto. De uma maneira muito natural, de uma maneira muito diferente do que a gente imagina. Suave. É, ele entrega um resultado muito inesperado, que as pessoas às vezes vêm para mim na sala falando, nossa, eu só estou fazendo yoga, eu parei tudo o que eu fazia, porque eu não tenho mais tempo, e eu estou sentindo que eu tenho mais tônus, eu estou sentindo que eu estou perdendo peso. Isso é um relato, assim, muito comum de falar de aula. Sem sofrimento, sem trauma, sem desistência. Exatamente, exatamente. Sem parar no meio, né? Para conhecer o método K-A-I-U-T. As pessoas podem procurar nas mídias sociais os seus contatos. Qual é o melhor caminho? Acho que Francisco Caiute, que é o meu nome, pode ser o franciscocaiute.com, pode ser o franciscocaiute.com, e o próprio método tem as suas mídias, então qualquer uma das outras funciona muito bem. A gente tem hoje uma escola recém-aberta no Rio, e também, é bem, na verdade, o Jardim Zé Lá. E essas escolas estão fazendo um trabalho maravilhoso, essa escola do Rio tem uma professora encantadora, e essa é a melhor forma de nos acessar. E se não tem na tua cidade, daí você pode trabalhar com a gente online, porque a gente tem um trabalho online que está bem, bem bonito também. Entendi. Então tem a prática também online, de forma virtual, né, para a pessoa se introduzir nesse método do yoga. Perfeito. Francisco Caiute, com K-A-I-U-T, nas mídias sociais, apresentando o seu método, para quem quiser praticar e comprovar os benefícios da yoga, aumentando sua qualidade de vida, independente da idade, que dirá, então, depois dos 50 e 60. Vamos lá, minha gente? Professor Francisco Caiute, muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite, e quando vocês precisarem, eu estou aqui. Obrigada, professor. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.